Bom dia, pessoal! Olha só, gente! A gente não consegue ficar parado mesmo, olha só. Presta atenção, hein? Dez minutos de casa, num parque maravilhoso. Hoje estamos aqui! Vamos passar o dia aí com a gente e o Thor, né? Lógico, o Thor tem que ficar a gente fazer essa bagunça toda. A gente não consegue ficar sem esse Thor. Gente, antes de começar e de falar e de ter esse dia maravilhoso com vocês, aí, roda a vinheta! Vamos roda a vinheta, meu povo! Um parque a dez minutos de casa ou menos, hein? Interfield Beach, White Waters Park. E a gente está aqui para passar o dia nesse verde maravilhoso que a gente não aguenta, igual o marido falou, não aguenta ficar em casa. Não consigo! Aqui as vacas pulam em galho, em galho e os passarinhos passam ao ar verdejante dessa casa. E ali está o Thor, gente! Hoje vai ser aquela rapidinha! Então a gente veio para cá, vai tomar aquele café, vai fazer aquele almoço, fazer fogueira e vocês vão estar com a gente aqui para curtir que a gente vê maravilhoso. Mostrar esse parque para vocês também, que é bem legal. Muito fera esse parque! Tem área para acampar aqui de barraca, tem lugar aqui. Eu vou mostrar para vocês. Muito fera esse parque! E recadinho, amor, para quem está acabando de chegar nesse canal? O recadinho é o seguinte, se você não se inscreveu no Instagram, cara, vai lá! Instagram! Dá um recado, qual é onde que é? Dá o endereço, amor, fala qual que é! Betão e Sinairo, Sinairo e Betão, Instagram, está aqui, ó! Vem aí! Está aí, está aí, está aí, está aí! Vem aí na tela aí para te falar e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, também no YouTube, falar para um amigo, para a sogra, para o cachorro, para o periquito, nos ajudando a chegar a nossos milhão de inscritos que estão hoje, hein! Falei para a minha sogra, ela falou para todo mundo da rua dela, mulher, gente boa! Sogra, ó, delícia! E o marido está aqui, ó, disse que vai fazer, ó, vai fazer uma fogueira aqui! Que hora que vai rolar a central da central? Agora, daqui a pouquinho! E outra coisa que vai rolar aqui, ó! Agora eu vou falar a vocês, eu vou fazer um café verdadeiro americano! Então daqui a pouquinho vocês vão ver como é que é feito o café americano aqui, todo dia de manhã! Então eu vou apresentar para vocês o... Bora! The Breakfast, America Breakfast! Então tá vendo? Vamos nessa! O povo aqui, gente, é preparado, ó, ó Indiana Jones, ó, ó, ó! Aqui, ó, começou a marcar na minha faca do Rambo! Gente, aqui, ó! Aqui existe uma salsicha, é uma, se chama Premium Salsers, ele não é igual a nossa linguiçinha do Brasil, tem um sabor diferente, tá bom? Normalmente eles comem isso aqui com panqueca, com... com morango... Mas isso é americano? Mas eu, ó, ovo com bacon, igual eles fazem aqui, tá? No restaurante! Só que o meu ovo que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer... Eu não gosto de ovos mexidos! Então eu vou fazer um ano que se chama Sairapa! Então você está morando a história, um americano falsificado! O americano come também o ovo mal passado, que eu vou fazer! É, o, 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 como é que é o negócio do ovo, o nome? Sairapa! 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 Por favor, seria impossível você me... Can I have a fork, please? Uh! Tá, tá, tá arrebentando no inglês, gente! Isso aí, gente, fala nem pra deitar no inglês! Nem pra deitar no inglês, eu tô deitando! Aí vai óleo! Óleo não, rapaz, americano usa azeite! Azeite e ovos! Você vai o que aí mesmo? Vai fazer o que mesmo? Vai colocar o... Aqui agora, vai ser a salsichinha! E logo em seguida, que o Betão acabar isso aí, eu vou começar o almoço, hein? Porque aqui na roça a gente almoça cedo! Esse tantinho de salsicha é pra quem, amor? É só pra você, né? Ó, ó! Que isso! Gente, também não faltava aquele cafezinho preto da roça que foi feito ali no Melita! Ó! Vai pro engolitório, ó! Vai, bebê! Vai, bebe tudo, ó! Ó o tamanho da panela que nós vamos fazer! Vamos fazer, hein? Vamos fazer! Vocês vão ver o menu de hoje, hein? É, gente! Aqui tem categoria mesmo! Eu sou americano agora, vai comer o café americano, vai a salsicha, vai bacon and eggs, ok? So, bem-vindos a todos vocês aqui, o café americano! Esse é um café básico americano, tá? Eles gostam de fazer isso muito no dia a dia ou no final de semana, que seria o bacon, a salsichazinha deles e o ovo! Eles gostam muito do ovo mexido, só que eu prefiro o ovo molinho, que é mais saboroso, estilo aquele que a vovó e a mamãe faziam pra mim, tá bom? Então, vamos pra orar! Vamos pra orar! Amadeus, eu quero te agradecer por essa manhã maravilhosa, por esse momento aqui junto com a minha esposa, pai, nesse local no qual nós estamos aqui, nós estamos abençoando, pai, sendo conosco, isso, eu posso estar a cada minuto mais sendo conosco, pai, abençoar esse alimento, que nunca venha faltar o próximo de cada dia na nossa casa e que você esteja conosco, em nome de Jesus! Amém! O americano tá aqui tentando acender o fogo aqui, ó! Será que esse fogo vai pegar? Ó, fumaça tem! Onde tem fumaça, tem o quê? Tem fogo! Olha o cheirinho de roça! E nessa roça aqui tem até francaipira, hein? Ó! Sério? De verdade! Não! Não! Vai ter maionese? Vai ter maionese, vai ter um macarrão da vovó, que eu vou fazer, ó! Ventando muito, aí eu já preparei as farofas aqui, ó! Olha que negócio lindo, ó! Pra quem tá no meio da roça, é assim, desse jeito! O ovo já tá cozido, pode colocar em cima da macarronada e vamos que vamos! Falou! Uhul! Uhul! Já falou! Esse é o casal, gente! Uhul! Falando que dançou o pagode aqui debaixo, ó o papel! Gente! Ô, Zia! Bora, bora, bora! Acorda, povo! Bora! Peraí, peraí! Não diga lá! Não diga! Não diga! Não diga! Olha lá, pessoal! Olha lá o fogão pegando! Aí, ó! 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 Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Agora, ó! Olha aí, ó! Ó! É o drone, amor! É o drone! É o drone manual! Bora começar a fazer esse frango caipira, ó! Eu vou mostrar pra vocês que é caipira mesmo! Olha aqui! Olha a cor! Compramos numa fazendinha aqui perto e vai ser feito com al molho! Uma delícia! E a comida tá seguindo em frente, ó! Aqui é o molho da macarronada, o frango caipira e nós hoje estamos com visita! Mas uma visita muito importante! Olha aqui, gente! E eles estão preparando a área e nós vamos acampar aqui durante o dia só, hein! Preparando a área aqui de montagem! Olha como é que... Estamos preparando como se fosse nos ficar um mês! É! Preparando dos mosquitos! A gente tem que caminhar de rodinha pra seguir eles! Olha aqui! Que que é isso! Esse aqui é o Paulo, nosso amigo! E a Rosa! É, Paulo! Arrasou! Arrasou! Depois eu vou apresentar a casa deles pra vocês! Tá aqui pra passar o dia com a gente! Nós ainda não conseguimos acampar juntos, mas nós vamos! Ainda nós vamos! E eles estão aqui na fase de montagem! A Rosa que fez esse... Esse negocinho aqui ficou muito legal! Isso aqui é pra proteção de mosquitos, hein! A gente foi adaptando, entendeu? Muito legal! Essa aqui é a tela de garagem! Tela de garagem, gente! Olha que fera! Muito legal! Depois eu vou mostrar direitinho pra vocês como é que ficou! Isso é a comida, gente! Tá feito, ó! Macarronada da vovó! Fumei no meio do mato é assim, gente! Macarronada da vovó! Meio do mato é assim, Marissa! Maionese! Meio do mato é assim, tem tudo! Tem gente, tem mosca, tem tudo! Eu vou estar aqui espanhando as moscas! Nós hoje estamos cheios de visitas! Temos um aqui que acabou de comprar o moro-home dele! Eita! Vai ser um viajante da estrada! Esse aqui eu já mostrei pra vocês! O Paulo, a Rosa! E nós vamos comer! Essa aqui é a esposa! Como é que é o nome? Elisabete! Elisabete! A Larissa também aqui, celebrando! Celebrando! Então, bora, gente! Vamos comer! Vamos comer! Vamos comer! Meu amor, está ali tirando, espastando, espantando! Amém! Então vamos, hein! Vai, meu amor! Boa noite! Meu Deus, eu quero te agradecer por essa tarde maravilhosa! Que é essa que você pode falar das abençoas do Adão! Abençoa esse alimento! Que nunca venha faltar o próximo de cada dia em nossa casa! Que você esteja conosco, Pai! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Em nome de Jesus! Gente! Amém! Não vou falar, não, Pai! Rolou aniversário! Vai rolar o aniversário aqui hoje! Faz assim! Essa amiga aqui fez o bolo! Ah, não! Foi, foi, foi! Esse aqui também! Faz o salto, ó! Olha aqui! Não, antes disso, antes disso, a gente precisa mostrar isso aqui, ó! Mostra aí, Paulo! É um bom modelo de suporte de papel, toalha, economia! Esse aqui é o Paulo! Não, mãe! Esse aqui é o Paulo! Isso é o Paulo! E o batal tá segurando o fogo, gente! Vamos, galera! Vai! Vamos lá! É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora! É a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora! Passamos o dia, mostrar pra vocês como funciona a... Aqui, aqui tem um lugar, só esse aqui que o meu amor falou, é o pôster. Pessoa que é responsável pelo parque. Aqui tem as tendinhas de índio, assim... Nós já ficamos acampados aqui uma vez. Esse parque era muito, muito, muito bonito. Mas depois do furacão de 2005, deu uma estragadinha. Aí, aqui, ó... São... É bem interessante, bem legal. A barraca, mas você só traz a estrutura. Vou mostrar dentro. São... Eu acredito que deve ter umas 15, mais ou menos. Olha que delícia. Aí, você faz fogueira. Aí, ela te dá energia. Olha que delícia. Tá ficando aqui umas duas vezes, mais ou menos. Então, é isso aí, ó. Bem grandinho. E aqui é aonde que essa época, né, que tá bem frisinha, esse tipo de coisa. Tá fechado, mas aqui também é um parque de água de criança. Que é super, super movimentado na época do verão. Então, assim, esse parque aqui fica 10 minutos lá de casa. E agora, eu vou levar vocês pra ver assim. Pra conhecer uma outra atividade que tem aqui. E aqui é uma outra atividade que esse parque oferece, que é um water ski. Super interessante. Hoje também, né? Devido a temporada de que não é com muito calor. Olha que interessante. Nunca viemos ainda. Quem sabe um dia nós mostramos pra vocês. Já estamos no final de tarde. Um dia super agradável. Aí, aqui, tem quadra de basquete. Tem punhado de bumbum. E é isso aí. Então, é isso aí. Esse lado aqui, pessoal, é o lado que a gente geralmente passa o dia, mas tá muito lotado. Tem muita gente. Tá acontecendo um festival aqui de... Sei lá o que. Parece um ovo fantasiado de Halloween. E aqui está um tetão. Quer deixar um recadinho pra vocês, hein? É isso aí, gente. Mais um final de um dia maravilhoso. Vocês com a gente até agora. Não se inscrevam e se inscrevam nesse canal. E... Não se esqueça de escrever, meu amor. Não se esquece, não. Porque senão você vai ficar que nem eu. Que nem careca, né, irmão? É, isso mesmo. Olha só. Foi um prazer estar com vocês até agora. Hoje foi um final de semana diferente, hein? Foi, foi muito legal. Com amigos. Uma delícia. Foi muito fera. Comidinha caipira. Então, é isso aí. Comidinha caipira mesmo. Cafézinho gostoso demais da conta. Foi tudo mais. Então, ó. Aquele abraço. Somos nós. Aqui, Betão Stark. Aquele abraço de final de dia. E até o próximo vídeo, hein? Até a próxima. Vamos! Uhul! Vamos! Tchau! Tchau. Tchau. Tchau! Tchau!